Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto no... Vai que vai então, cut, começa, bigão, responde assim, vai Vamo lá família, solta nó DJ O bicho vai pegar, mano Eita dalado Eita desgrava Quando eu chego, mano, você sabe que é um honro Se manda batida Cris ficou falido, veio pro Discord pra ver se sobe novamente na vida Você tá de brincadeira Você sabe, meu mano, que eu faço improvisação Sei que você tá com relacionamento sério junto com bigão As ideias desse mano De pederastia Já compensou o Kant e suas fantasias Aí, eu nunca entendi Essas fantasias que o Kant Tem com outros MC Ele não tem nada Você tá ligado, mano, que isso é fraco de levada Você tá ligado, né, mano Que rimando eu já destaco Ele não tem nada contra MC Só tem contra MC fraco Você falou que eu tô falido Tá ligado, meu amigo Eu quase fali na vida Quando eu andei contigo Então pega a visão Que isso tudo aconteceu Tá ligado, mano Que chegou e apareceu Quase faliu na vida Quando andou comigo, mano Você não tem dom Claro, você só comprava droga Enquanto eu só pagava o som Ei, presta atenção Isso é improvisação Você não tem rima Sua ideia não é clara E muito menos lima Aí, Leozinho Na moral, você me desculpa Se ele não gostasse de fraco Eu lutava com você de dupla Aí A não ser que ele Por isso foi portado Desculpa te falar Vocês são mais que derrotados Sabe por que que ele não escolheu o bigão É que ele quis escolher MC bom Um dos maiores campeões Então, você não tá Por isso que você não tá presente Você não tá nem entre os dez Cala a boca, seu doente Você falou que era com droga Que meu dinheiro eu gastava Na hora de usar O cante não reclamava Isso que é engraçado Sempre usou comigo E agora que é vivo esplanar Esse papo foi mesmo Não cozinhe, dragão, mentira Você não anima Depois que acabar essa batalha Nós vamos dar uns tragos E conversar sobre isso, hein, Cris Votação valendo Meu Deus Olha ali, ó Cozin gostou das rimas Doou mais cem reais Ultrapassamos aí Os mil reais de doações, galera Muito obrigado aí, mano Só 500 Mais de 500 reais Só foi do Cozin aí, mano Que esse cara aí tá com Cozin É, né, mano Tem aquela tensão toda Depois da quarentena A gente tem que fazer isso de novo 56% galera 2.373 votos contra 1.861 56% Leozinho e Cante 1 a 0 Eu quero ver agora Quem terminou começa É nóis, Leozinho, caralho Caralho, mano Tô felizão Ô, Leozinho, deixa que eu respondo Deixa que eu respondo Demorou Quem começa aí, tu, Cris? Cante Sobre o assunto droga eu nem falo Tá ligado, mano Esse bagulho eu me intercalo Porque, mano Eu me lembro muito bem Que eu fui um dos que te aplaudiu Quando você foi lá em São Gonçalo Ah, vai dar uma dessa Fazer essa presa Quem tá jantando suas drogas Na Fainé é o César Aí Se tá ligado, tá fanguando A gente, o que você tá moscando Aí, aí 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 Vocês lembram da música do Cante com o Nog E pra mim Vocês dois não passam do pé dele Só que o Cante muda a música Depois que fumou maconha Ele se acha o bandido do Odeu Vermelho Ah A sua rima é feia É o notórios big da aldeia Que não sabe fazer rap E pra mim cê é moleque Cê tá ligado, né, mano Cê é ruim no bep e no trap No bep? Caralho Tá apostando Pega a sua visão Com o bagulho Tá improvisando Aí Tá ligado, mano Sai desse recinto Cê não ganha essa aposta E foi o Bet365 Cris, velho, enferrujado Tá pantano Cê tá com tétano Ganhar cê tá tentando Aí Já era, mano Eu vou além E aquele seu som, Big Mike? Ufa, você não tem Na verdade eu tenho Cê tá com ciúme Que o Chioque Dista mais de mim Tem saudade, mano Você Eu tô com o céu oposto Cheguei os dias Eu já tomei teu posto Ih Quer falar do Chioque Cê tá ligado, mano Que eu não te dou um toque Tá ligado, mano Eu falo pra ti O Chioque é foda E você é um ruim MC Fudeu Você falou que fudeu Tá ligado, mano Já foi Já foi, papai Já foi Não, não, não Mano, é bom resenho Ô, mano, eu vou treinar Eu vou treinar aqui em casa Acho que semana que vem Eu vou voltar, mano Nossa, que legal Achei da hora Essa batalha Coloca a votação aí na telinha Pra galera votar Eu quero ver todo mundo participando, mano Geral, geral 13 mil pessoas aí Na transmissão, velho Oi Mas não respeito Ser um cara experiente Como você aí Se fuder, cara Ô, a do César A do César não deu não, velho Mano, sabe por que a do César não deu? Porque o César é evangélico, velho É, então César é evangélico? Mas essa foi a ironia, né, mano? Essa foi a ironia, irmão Tá ligado? Imagina o César Você quis falar que eu não tô usando droga, né? Agora eu entendi O bicho tá pegando E eu tô sentindo o cheiro aí Que o bicho vai pegar, velho O cheiro de cozinha, velho O cheiro de cozinha, velho Você é louco, velho O cheiro de cozinha O que que é isso, cara? Caralho, não dá O que que é isso, cara? O chá de tá com medo de votar, mano? Qual foi? Olha lá, galera Terceiro áudio declarado na parada Vamos de terceiro, então Terceiro áudio Mano, muito Três mil quinhentos e quarenta e um votos Contra mil e trinta e quatro votos Caralho Cara, que tá Vamos lá Que? O vidoso, velho Então, mano É para o ímpar aí de novo Bora pra cima Mano, mano Posso mandar um salve, mano? Posso mandar um salve? Claro, claro Um salve pro Pepe aí, mano Que ele perdeu o tio hoje, tá ligado? A gente tá de luta aqui na comunidade aqui e tal Mas tamo do seu lado, Pepe Sei que você tá vendo aí, mano Que você sempre gostou de batalha de rima Tamo junto, Pepe Tamo junto, Pepe Valeu, irmão É nóis, irmão Muita força aí, guerreiro É Cê tá ligado, meu mano Rimando, agora eu já te bato Cê tá ligado, meu mano Rimando, agora esse é meu artefato É o Big Mike e o Cris Pra mim são dois infeliz Pra mim cês são lixo E os dois não são raiz Nóis é raiz, pelo amor Nóis é lixo Mas até é do lixão Nasce flor Aê, Leozinho cê rimando é uma meleca Última vez que cê rimou bem O Bob ainda era careca Assim, é Big Mike, só fala merda aqui nessa ação Cê rima com o cozinho e ainda faz doação Já era meu mano, então se acostuma No lixo é um nasce flor Mas flor mesmo, truta, cê não fuma E esse bagulho de cozinho que cê falou Foi mole, era o lero O Cante falou, todo ano cozinho O Leozinho foi e gritou Eu quero Não teve nem jeito Tá ligado, mano Agora eu faço freestyle Que eu sou sujeito Cê tá ligado, mano Mano, que é pelo amor E você falou Que do lixão nasce flor E cê também falou Que eu era bom Quando o Bob era careca E você era bom Na época que o mano O Brown já mandou essa Aê, sem maldade, mano Vou mandar uma rima boa E cê tá me interpretando Cê quer falar do mano Só que cê não veio da lama Até porque o Big Mike é negro Mas não tem drama Cris Cê fala de cozinho Sua ideia é rústica E você que fez o poesia acústica Aê Cê tá ligado, meu mano Que eu chego aqui elaborando Cante se clipando E já te matando Tá ligado, meu mano Que eu faço isso aqui Você é moleque Eu fiz poesia acústica O William de Bill também Ele não deixou de ser rap Então cê já tá pegando Essa visão, meu mano Tá ligado Cê fala que o coração tá cheio Então seu cu tá lotado Eu demorei um pouco pra entender Mas eu entendi Que que é isso, meus amigos Vamos pra votação e família Soltar nóis Soltar nóis Eu quero ver, mano Mais de 6 mil pessoas Participando da votação, velho Eu quero mais da metade da live Mas aí Essa batalha de ideologia aí Ideologia pura Tá na tela Mão tá pro da paz aí já Tá na live no sul Só MC com a rima na ponta da língua Só monstro Só monstro Só monstro Voando No auge É o único que é atual É o Big Mike Caralho Verdade Eu sou nova geração É, irmão Você é moleque Eu sou o Jonathan Da nova geração Nossa, moleque Eu lembro quando o Leãozinho apareceu Caralho VDA no top 3 da Twitch BR Estamos em terceiro lugar Na Twitch Família Gratidão máxima Vai segurar nos seus ProPlay Caralho Eu rimei muito bem nessa batalha Gostei muito do meu desempenho Você tá no auge, né, irmão? Tá no auge Tô treinando 10 horas por dia Vocês acreditam? Eu e o Leãozinho treinamos a semana toda, irmão É, mano Tá no auge, hein, pai Encerradas as votações, galera Cante, Leãozinho, próxima fase, certo? Porra Satisfação, rapaziada Tá no auge, tá no auge Tá no auge, tá no auge É, mano Tá no auge, mano Tá no auge, mano É, meu papão É, no auge, Cris É, no auge, big Tá no auge Vamos pensar sobre aquela compra lá Vamos, vamos Você tá tendo aí? Sou demais Calça e na mouse É tudo que eu queria É um yin, um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem arata Acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo